Nesta ocasião, em que se assinalam dois anos desde que o ciclone tropical Idai se abateu sobre Moçambique, reitero a solidariedade das Nações Unidas para com o povo e o governo moçambicanos. Visitei Moçambique logo após a passagem dos ciclones Idai e Kenneth e testemunhei em primeira mão a devastação provocada e os esforços de recuperação. E jamais esquecerei o que vi. Fiquei profundamente comovido com a força e a resiliência de todos aqueles que foram afetados e também inspirado pelo heroísmo das equipes de ajuda de emergência. A força dos ciclones alerta-nos para o facto de que o tempo está a esgotar-se no combate às alterações climáticas. As tempestades tropicais são cada vez mais intensas e frequentes e há regiões em África que estão a aquecer a um ritmo duas vezes superior face à média global do planeta. Na verdade, o continente africano, sendo dos que têm menores responsabilidades na crise climática, é dos que mais sofre as suas consequências. É urgente adotar medidas imediatas destinadas a mitigar o aquecimento global e, ao mesmo tempo, apoiar as nações que estão na linha da frente das alterações climáticas para que vejam reforçada a sua resiliência e capacidade de adaptação. Dois anos após o ciclone Idai, muitas famílias ainda lutam para reconstruir as suas vidas. A tempestade tropical Shalan atingiu Moçambique em dezembro de 2020, seguida pelo ciclone Eloísa em janeiro de 2021. São catástrofes atrás de catástrofes. O povo de Moçambique precisa da nossa ajuda urgente para enfrentar a tripla ameaça resultante da violência das crises climáticas e da pandemia Covid-19. Apelo à comunidade internacional para que intensifique os seus esforços e apoie o Plano da Resposta Humanitária para Moçambique. O país necessita de 254 milhões de dólares para responder às crescentes necessidades humanitárias provocadas por esta tripla crise. Nesta data, que nos faz a todos refletir, vamos unir esforços na ajuda ao povo moçambicano.